Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e um momento histórico aí, Faustino Ouro, o grande menino prodígio do momento argentino e vai tentar bater mais um recorde, vai tentar ser o mestre internacional mais jovem da história. Ele já tem duas normas, ele precisa só da terceira, ou seja, ele precisa mandar bem no torneio que começou hoje lá na Espanha, em Madrid. Nós vamos acompanhar a partida de hoje, que ele acabou de terminar. Vou mostrar a classificação do torneio também. Vocês estão vendo na tela, olha lá a bandeirinha da Argentina, Faustino Ouro ali em cima, jogando de pretas, Iri Brancas, o mestre Fidi, Miguel Ruiz, da Espanha. Vamos ver essa partida, depois a gente vai ver a classificação. Bora lá, jogou E4 e o Faustino jogou E5 mesmo e eles foram para a Rui Lopes, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. A6 mandou, o Faustino não optou pela berlinesa, já veio na Rui Lopes tradicional, clássica, cavalo F6 atacando o peão. Roque, aqui ele precisa escolher se vai entrar na Rui Lopes fechada ou aberta e ele escolheu mandar a aberta mesmo, nada de, aberta não, fechada, nada de tomar aqui o peãozinho. Jogou bispo B7 mesmo, a variante Arkhangelsk, jogou torre E1 e agora bispo E7, C3 e agora D5. Bom pessoal, tomou, tomou e cavalo toma E5. Vocês sabem, a Rui Lopes, como foi muito jogada ao longo das décadas, então ela tem muita teoria. É uma linha para a pessoa que tem a memória boa, hein? Bom, vamos lá, jogaram a teoria aqui, cavalo toma, torre toma cavalo e C5. A ideia é jogar C4 e anular esse bispo. Foi o que aconteceu? D4, C4 e agora o bispo vem para C2. Só tem que ficar de olho aqui no ataque em H7. Rocô e agora cavalo D2. Ainda estamos na teoria, lance 14º aqui e os jogadores, eles estão se mostrando aqui muito, muito, muito bons na teoria, porque não gastaram nada do seu tempo. 1h32 para o jogador de brancas, 1h31 para o Faustino Ouro. Não gastaram nada aqui do tempo. Bispo D6 é o lance principal na posição. Faustino Ouro, note que não gastou nem, gastou um minuto aí no lance. Volta a torre e aqui ele joga cavalo F4 também quase que imediatamente, atacando o peão de G2. Defende aqui o peão de G2. Aí ele joga torre E8. Aqui sim, primeiro momento onde ele gastou um tempo, então provavelmente o conhecimento veio até aqui e ele acabou acertando o lance mais jogado na maestria que é a torre E8, propondo troca de torres nessa coluna aberta. Jogou bispo, toma cavalo aqui. O branco, que é um lance que não tem tanta ambição, mas é um dos melhores da posição. Você elimina o forte cavalo G3 e a posição está bem igualada aqui. Torre toma, cavalo toma e dama D5 ameaçando mate. Bom, tem que defender esse mate e você defende com a dama. E agora toma, toma e aqui o Faustino escolheu tomar de bispo. Toma e estamos num finalito onde vocês estão vendo, nós temos quatro, sete peões contra seis. Um peão a menos para o Faustino Ouro, porém esse peão é dobrado e ele tem a coluna. Faustino jogou aqui rei F1. Aqui vocês estão percebendo que o Faustino está jogando da própria cabeça, já tem um tempo, uma hora e doze, já tem 20 minutos a menos que o adversário e é muito provável que o adversário já tenha jogado isso aqui num blitz porque jogou muito rápido. Não gastou nem dois minutos aqui para chegar nessa posição e jogou imediatamente rei F1. Rei F8 mandou o Faustino A4 para entrar a torre em jogo e nesse momento o Faustino pensa ali três minutos e joga um dos lances mais sólidos na posição que é torre B8. Joga peão toma e a ideia é tomar de torre. Muito interessante o lance, você está batendo em B2 e ele pode capturar aqui, mas não quer empatar no momento, joga torre B1. Faustino joga torre H5 atacando o peão, defende o peão e agora ele vai atrás do peão de F4. O adversário aqui ficou preocupado com a posição e jogou Bispo D1 imediatamente para tentar entrar no final de torres empatado. O Faustino deu o cheque primeiro para tirar o rei de jogo e Bispo G2 cheque. Veio o rei para G1 e aqui pessoal, se vocês estão notando, os jogadores já estão com pouco tempo no relógio. Dá uma olhada. Nove minutos aqui para o Faustino e treze minutos para o Luiz. Eles tiveram que gastar bastante tempo para acertar com precisão essa sequência de lances. A torre está sendo atacada, então você sai aqui defendendo a torre, volta, cheque, sai. E aí o Faustino ouro, ele acabou empatando. Esse lance aqui não tem nada a ver, é porque o juiz coloca o rei no meio do tabuleiro, mas eles empataram nessa sequência. E com isso, vocês sabem a precisão da partida como foi muito teórica e depois eles acertaram os lances mais seguros. Foi uma partida ali com 98% de precisão. 98% de precisão. Acabou que nenhum jogador conseguiu colocar problemas para o outro. Uma partida quase perfeita da abertura até o final. E vamos ver a classificação agora? Vamos dar uma olhadinha na classificação desse torneio. Olha lá. Então vocês estão vendo os jogadores na tela. O Faustino ouro empatou, né? A maioria dos jogadores empataram aqui. Só um tabuleiro não teve empate, que é o mestre internacional Alex Garrido da Espanha venceu o Eric Rosen, mestre internacional americano e youtuber também. E aqui, vocês estão vendo, tem três grandes mestres, não é? Um GM, dois GMs, três grandes mestres no torneio. Estão com meio ponto. Depois nós temos dois mestres internacionais com meio ponto. E o Faustino ouro está no meio desse batalhão. Basicamente, o Faustino ouro tem chances reais de se tornar mestre internacional após esse torneio. Basta ele encaixar uma sequência boa de vitórias aí e pronto. Vamos torcer para o fenômeno. Acompanhe aí nos próximos dias. A gente vai ficar de olho no Faustino ouro. Vamos torcer para mais um recorde desse fenômeno do xadrez atual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.